Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, como que vocês me explicam isso? A minha elanca solta tinta. Dá uma olhada. Olha, ela tá dentro da água aqui, ó. Coloquei na água pra ver se ela soltava tinta. E olha só. E agora, como saber qual é a elanca boa que não solta tinta? Porque a minha tá soltando. Se eu fizer esse tapete num algodão cru, ele vai ficar manchado. E vai manchar também o branco da melancia. O que fazer quando acontece isso? Alguém sabe me explicar? Porque olha só a cor da água. Ficou vermelha. Não sei se é na primeira lavagem, que fica assim, né? Isso aí não tem explicação, né? O que vocês acharam disso? Alguém sabe me dizer alguma coisa? Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.